Eu vou falar o que que aconteceu, o que que, por que que eu vim pra Lusnães. Eu vim pra Lusnães por algum motivo, motivos diferentes. O primeiro motivo pelo qual eu vim pra cá, e eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém, o... quando o Tropa 2 foi lançado, eu tinha uma produtora, eu tenho ainda uma produtora ali, brasileira, as asem produções, que era no Jardim Botânico. Um belo dia eu tava lá, alguém ligou, e a pessoa perguntou se eu tava. O Zé Padilha tá aí e tal, aí a pessoa, não lembro quem atendeu, a secretária atendeu, e falou, ah, o Zé tá assim, tá numa reunião e tal, ah, tudo bem, só tô checando aqui e tal, porque a gente marcou uma reunião uma hora, eu sou falando de tal da Rede Globo, blá, blá, blá. Ah, vou falar com ele. Ah, não precisa não, ele desligou o telefone. Dez minutos depois, na minha pequenininha rua do Jardim Botânico, entraram duas motos pela contramão, pararam em frente à nossa produtora, um carro parou assim na esquina e o cara tocou a campainha. Pra resumir a história, os caras estavam armados e ficaram durante três ou quatro minutos, bastante tempo tentando entrar, e eu dentro da produtora, olhando na câmera, e entendendo que esses caras vieram aqui me sequestrar, né? A gente ligou pra polícia, pra segurança, e os caras começaram a ficar nervosos, porque o tempo tava passando, olhando no jornal, no relógio, os caras entraram nas motos e foram embora. A gente foi processado por vários policiais no Tropa de Elite 2, e a gente ganhou todas as ações, e os caras tiveram que pagar os custos advocatistas. Será que isso é vingança? O que é isso? Esses policiais que foram presos agora no Rio de Janeiro num escândalo, 17 policiais, esses 17 policiais processaram a gente, os mesmos, era uma quadrilha. Aí o Pimentel virou pra mim e falou, Zé, você tem que ter segurança, você tem que andar com segurança, você precisa ter um policial com você, dois policiais com você, pra ter dois turnos, dois com o seu filho, dois com a sua mulher. Aí eu comecei a olhar pra eles e falei, cara, eu não quero viver assim. Por outro lado, aqui é onde tá a indústria do cinema, a meca do cinema é em Los Angeles. E eu, com um monte de proposta, vem aqui fazer uma série da Netflix, vamos fazer esse filme aqui, você não quer escrever um roteiro pra gente. Aí eu olhei e falei, Jô, Jô é minha esposa, né? Gui, vocês querem ir pra Los Angeles? Vamos embora. Vamos ficar quatro anos em Los Angeles, cinco anos pra ver como é que é? Aí, estamos aqui. O Brasil, você vai me perguntar o que eu acho? Eu vou te dizer, o Brasil perdeu a sensibilidade pro absurdo. As pessoas, pra assaltar uma bicicleta, esfaqueiam o cara que tá andando de bicicleta na Lagoa. É como se, vamos fazer um paralelo, é como se a gente estivesse no Central Park, né? Em Nova York. E as pessoas que tão andando no Central Park de bicicleta fossem esfaqueadas. Sabe o que ia acontecer? Ia fechar Nova York. Ia fechar o Central Park. Ia ter 500 policiais. Não ia acontecer. Por quê? Porque o sujeito que tá em Nova York consegue ver o absurdo. A gente não consegue mais ver o absurdo. Outro exemplo da barbárie que é ignorada no Brasil. Eu me lembro claramente do Fernando Henrique Cardoso indo pra televisão, na época do 174, dizendo que ele ia fazer uma reforma na segurança pública do Brasil, aceitando o fato de que as cadeias estavam superlotadas e eu filmei isso no ônibus 174. Uma cela pra duas pessoas ou uma pessoa tem 20 pessoas, você está torturando essas pessoas. Ponto. Ele reformou o sistema prisional. Ele não reformou. Ele aceitou o fato de que o Brasil tortura e conviveu com isso, sendo o presidente da república. É absurdo. Mas não é ele só. O Lula, a mesma coisa. O que o Lula fez na segurança pública? O que ele fez? Nada. Eu me recuso a tentar justificar uma barbárie pela outra. Eu não vou justificar a corrupção do PT pela corrupção do PSDB. Porque eu estava vendo meus amigos assim, eu sou Dilma, eu sou PSDB, eu sou não sei o que lá. E eu sou chato com meus amigos. Eu já mandei mais de 50 e-mails enchendo o saco do Marcelo Freixo por conta dos apoios dados à campanha da Dilma. Logo depois, é evidente que quem estava apoiando a campanha da Dilma estava apoiando um governo que ia morrer nos primeiros seis meses. Era evidente isso. Porque era claro já o tamanho da corrupção. Então, o que eu quis criticar nesse artigo foi essa ideia de que eu vou escolher o menos pior. E está ok eu associar o meu nome a bandidos para fazer isso. No minuto que você aceita que você vai associar o seu nome a bandidos, você já perdeu. Porque o seu parâmetro ético e moral já desceu a tal nível que a discussão já está a discussão de malandro de botequim. E discussão de malandro de botequim, o Lula ganha. Porque ele é malandro de botequim. Vamos rolar o samba agora e vamos queimar essa porra aí. À medida em que eu fui crescendo e fui entendendo o país onde eu vivia e tentando entender e eu fui achando uma maneira de exercer a minha indignação através da cultura. Fazendo documentários, fazendo filmes, fazendo... É quase como uma válvula de escape para mim. Ok, eu não consigo resolver isso, mas eu consigo falar o que vocês estão fazendo. Eu não consigo resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro, mas eu consigo dizer que a UPP é um programa altamente incensado pelo marketing absurdo e, embora seja uma boa ideia, com essa polícia nunca vai funcionar. Antes de você tentar ocupar a favela, você tem que ocupar o batalhão da polícia. Unidade de pacificação da polícia. Quando fizer isso, aí depois a gente vai pacificar os morros. Tá tendo um movimento no Brasil para permitir que pessoas de 16 anos sejam presas e colocadas na cadeia. Eu sou radicalmente contra isso. Sou contra. Em lugar nenhum do mundo isso resolveu. Isto é uma burrice extremamente superficial e simplório. Vai piorar. Se reduzirem a maioridade penal, a situação vai piorar. Vamos ver ações especiais. Nunca serão. Jamais serão. Nunca. Eu adoro ler. Eu acho que a coisa mais importante para fazer cinema é ler. Eu acho que, para mim, o cinema é muito mais uma arte narrativa. É primeiro uma arte narrativa e depois uma arte visual. Foi um aprendizado fazer um filme de estúdio desse tamanho, um filme de 120 milhões de dólares, com não um estúdio, dois estúdios. Foi um exercício de abnegação, porque eu saí de um ambiente no qual eu escrevia meus roteiros, eu produzia meus filmes e dirigia meus filmes, motivado pela visão que eu tinha do meu filme. Num filme de 120 milhões de dólares não é assim. E é difícil. E é briga, e é estresse, e você ganha um, perde outro. Então foi bastante difícil fazer o Robocop. E o filme está lá, eu não tenho vergonha desse meu filme, não. É isso aí, Robocop. Não vai comprar ninguém. Ninguém compra. Tira esse negócio sem qualidade daqui. Você lá na casa do ministro que ficou fiscal o disco pirata, né? Gilberto Gil, lembra disso? Ministro da Cultura. Dentro da casa dele tinha um CD pirata do meu filme. Estava virado, vindo de Nova York. E eu posei no Rio de Janeiro e eu recebi uma ligação. Porra, eu estou muito chateado. O Gilberto Gil vai ver o Tropa de Anite Pirata numa sessão na casa dele hoje. Aí eu fiquei tão indignado, porque temos aqui uma figura que vive da venda de direitos autorais. Né? E que é ministro da cultura, né? E tenho eu aqui desesperado que o meu filme está pirateado no mundo inteiro, né? Sem dormir e o cara vai ver meu filme numa sessão com outros atores. Aí, pô, tinha um mistério. Eu não sei o quanto é verdade essa história, mas tinha outros artistas. Aí eu falei, cara, eu vou fazer, eu vou dar uma de maluco aqui. Eu vou lá, vou tocar campanha, vou pedir meu CD de volta. E fiz isso. A gente arrumou uma maneira, que eu não vou contar, de entrar lá pela segurança, passando pela segurança, subindo pela escada a pé, formando a porta do apartamento do Gil e pum, tocando a campainha. A gente tocou a campainha, veio a Flora e o Gil. E o Gil ficou atrás, quem que está aí? Aí eu falei, olha, aqui é o Zé Padilha, Flora, tudo bem? Você podia me devolver o CD pirata do meu filme, que me falaram que vocês vão fazer uma sessão aí? Aí, pânico, eu só ouvia silêncio. Quem que é? É o Zé Padilha? O que que está acontecendo? E a gente estava ouvindo o filme, estava passando lá dentro da casa. Estava para ouvir o filme, eu não sei quem que estava vendo, mas que estava passando o filme estava. Aí veio um segurança, aí eu virei para o segurança e falei, pô, já que eu estou aqui, esculachei o segurança. Virei, meu irmão, qual é o seu problema? Você vai me arrastar daqui? Eu não vou sair daqui enquanto não me devolverem o meu filme pirata. Aí o segurança vazou, ficou com medo e foi embora. E largou, a Flora Gil e tal. Aí abriu a porta, saiu uma empregada no México uniformizada e me devolveu o CD. Marcos deu um passo para trás e, cleque, clicou a mulher me devolvendo o CD. Eu peguei o CD, que eu tenho até hoje, pela pontinha e meti num saco e fechei. De sacanagem, para ela ver pelo negócio que as impressões digitais estão no CD. E levei, tudo sacaneando. Vamos sacanear esses caras que vão... que o Ministro da Cultura que vê filme pirata tem que sacanear. Não dá para aliviar. Peguei o CD, levei para casa. É vergonhoso. Mas eu acho que é... Eu fui para zoar. Eu e Marcos e Jay, a gente foi, vamos zoar com o Ministro da Cultura. Vamos dar uma zoada nisso, dar uma assustada. Imagina, o cara está em casa vendo o filme, toca o produtor, o diretor e fala assim, envolve o meu CD pirata. A gente achou isso engraçado. A gente achou isso engraçado.